eu fui convidado para fazer o figurino desse espetáculo a gente teve o prazer de ter encontros com a neta do próprio Lampião a Vera Ferreira então nessa construção de ela que escreveu um livro lindo Maria Bonita falando da moda uma figura que ganhou o mundo eu tenho esse livro Bonita Maria do cangaço de Lampião, uma coisa assim, lindo livro Bonita Maria e quando a gente, quando Virginia me convidou para fazer esse figurino eu tinha uma ideia completamente equivocada do cangaço porque assim, principalmente na questão do figurino, não da estrutura do cangaço não tinha muito conhecimento o que eu sabia era de ouvir conversas lá de Petrolina porque ele teve passagem por Petrolina e os mais antigos diziam como era, que ele chegava que amedrontava a cidade que acontecia isso, aquilo outro e a gente tinha essas histórias quando pequeno tinha medo ó, Lampião vai vir aí a gente corria, se escondia não foi da minha época mas essa história se perdura até hoje no interior dizia assim, ó os cangaceiros estão vindo e aí, nessa construção nessa pesquisa sobre o cangaço eu descobri que a cor da roupa do cangaço não era a cor que eu imagino quer dizer que ensinavam que era que era caque e vermelho então toda construção de figurino de cangaceiro botava-se na cor caque caque era a cor das volantes das volantes ou seja dos policiais exércitos que perseguiam ele e a roupa do cangaço era uma azul mescla era um cinza azulado e isso eu vim descobrir com essa pesquisa para esse trabalho então eu tive contato com Vera Ferreira ela tinha uma peça de roupa original do cangaço na casa dela em Aracaju a gente teve acesso a Virginia proporcionou isso tudo quanto produtora de levar a gente em lugares fazer trabalho de laboratório com os atores isso para o ator é maravilhoso eles vestidos de cangaceiro então a gente foi para Rui Barbosa não foi? não a gente primeiro foi numa fazenda para fazer toda uma vivência para entender porque Lampião era uma figura que era exímio quase tudo exímio tocador exímio costureiro exímio atirador e a gente foi fazendo todo o processo de pesquisa não só a parte de tudo que se escreve tem escrito livros sobre mas entender e aí a gente teve esse contato com a família que foi importantíssimo ter um contato com Vera e com a filha de Lampião Maria Bonita que é Dona Expedita Ferreira pode podo pode tchau 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 O que é isso?